Um dia uma mulher procurou um sábio e disse pra ele Eu vim aqui porque eu não tô suportando a minha vizinha Ela é fofoqueira, ela é feio pra mim, eu não suporto sair na rua e ver a cara dela Eu tenho ódio da minha vizinha, eu vim aqui pedir alguma orientação Porque eu tenho vontade de matar a minha vizinha Aí esse sábio disse pra ela, bom, se você quiser matar a vizinha, eu te ajudo Ela falou, ah, me ajuda? Sim, eu te ajudo Aí ele falou, bom, todos os dias, por 30 dias, você vai colocar esse veneno na comida da sua vizinha Aí esse sábio entregou pra ela um potinho, um pozinho branco Falou, você coloca por 30 dias, mas aí como é que você vai colocar Sendo que você não conversa com ela, não tem amizade com ela Então você vai ter que fazer tudo direitinho pra que ninguém desconfie pra você que matou ela Então, pra você ter acesso à casa dela, você vai ter que começar com amizade Conversar com ela, ir até a casa dela, frequentar a casa dela e vai colocando um pozinho Todo dia você coloca na comida, na bebida Faça isso por 30 dias, depois você volta aqui Essa mulher levou esse pó embora e começou a puxar assunto com essa vizinha Fingi que gostava dela, puxar assuntos que não tinha nem o que falar Mas pra poder frequentar a casa dela, oferecer um bolo, um café E uma ia na casa da outra E ela começou a colocar o veneno na comida da vizinha que ela odiava Passaram-se uma semana, ela já estava batendo papo todos os dias com essa vizinha Duas semanas ela já estava compreendendo os problemas daquela vizinha Os problemas que ela tinha, por isso que ela era de cara trancada Não necessariamente com aquela mulher Na última semana, pra dar um mês, ela correu na casa desse sábio e disse Eu preciso de ajuda, eu preciso de algum antídoto pra dar pra minha vizinha Pra que ela não morra, porque fazem três semanas que eu estou convivendo com ela E eu estou gostando dela Eu gosto da minha vizinha, eu entendo a minha vizinha Eu não quero nenhum mal pra ela Aí o sangue, olhando pra aquela mulher em desespero, ele disse Aquilo não era veneno Aquilo era só pó de arroz Quando você começou a conviver com ela Você se colocou no lugar dela Você pôde compreender que o problema dela não era com você Essa era a sua percepção A partir do momento que você começou a conviver com ela Você se permitiu conhecer melhor o outro Ouvir melhor o outro E não ficar dando ouvidas a fofocas Ou simplesmente interpretar uma pessoa Pela cara fechada, pela roupa que veste Ou pelo jeito que ela anda Ou o carro que tem, a casa que tem Como está a sua percepção? Quanto aos seus vizinhos, sua família, seus amigos Você procura conviver, entender, ouvir o que está acontecendo com essa pessoa Você simplesmente sai julgando Eu odeio o fulano, eu não gosto do fulano Lembre-se deste veneno O veneno não estava na comida da vizinha O veneno estava dentro daquela mulher Que acreditou que estava envenenando a vizinha Quais são os venenos que vocês têm morido todos os dias Sem nem perceber?